A montanha brilhando no alto Sob a largampidão deste céu A mata verdejante representa O ar puro no azul deste véu Todos crimos, ciganos, outrora Tenho estado em pequeno lugar Esquecendo ali seus pertences No arca, no tanque, no altar Felicidade, tua força brilhar Seja o hino triunfante de paz Felicidade, tua força brilhar Seja o hino triunfante de paz Houve o tanque da arqueses avante Mensageiros de paz e de amor É de paz nossa força latente Seja nossa vitória o labor Tende a estanque da arca e serra Mãe do povo, padreira do lar A bandeira verde, branca, amarela Que defende esta paz a brilhar Felicidade, tua força brilhar Seja o hino triunfante de paz Seja o hino triunfante de paz Felicidade, tua força brilhar Seja o hino triunfante de paz Houve o tanque da arqueses avante Mensageiros de paz e de amor É de paz nossa força latente Seja nossa vitória o labor Tende a estanque da arca e serra Mãe do povo, padreira do lar A bandeira verde, branca, amarela Que defende esta paz a brilhar